Salve, salve, rapaziada! André D. Ruigo aqui, diretamente da MB News, que é o Laboratório Secreto, Estúdio 2. Estou recebendo aqui MC Vaguinho, diretamente de Mojiguassu. Quero mandar um forte abraço pra todo mundo de Mojiguassu que tá comprando. Eu recebo muita mensagem do interior de São Paulo, principalmente o pessoal de Moji aí, certo? Na hora, MC Vaguinho, que parece que tem 17 anos e tem 22. 22 anos, 22 anos. E quando que tu começou essa loucura com funk, mano? Cara, tem um tempo já, mas que eu resolvi entrar e... Partiu pra gravar? Partiu pra gravar, entrar de cabeça mesmo, foi, tem o quê? Acho que uns dois meses. Uns dois meses, mas... Mas você falou que já acompanha a música um ano, tem uma música composta há um ano. Pô, tem algumas músicas já compostas já. Ah, então não foi de dois meses, foi dois meses que tu falou, eu vou gravar! É, que eu resolvi... Mas de escrever mesmo... De escrever, venta já tem um tempo bom já. Acho que a primeira música que eu escrevi foi em... Por volta de 2013, 14, por aí. Primeira vez que eu escrevi. Fazer uma caminhada, mano, fazer uma caminhada. Mas é que ninguém conheceu nada. Só os pessoal mais próximos mesmo. Esse ano que tomou a atitude. É, e agora eu resolvi... E botar um projeto pra frente. E ó, eu só conheço dois doutores que é advogado no funk. MC Amaral e ele, que é MC e funkeiro, né? Muito legal isso daí. Mas é legal estudar, né? Que tem conhecimento, né, mano? Independente dos nossos amores. Sim, você tem... Não que você não tenha amor pelo direito, mas você tem outros amores também, né? Pra compartilhar, juntar todo o nosso amor pela música, pelas coisas. Isso que é importante, isso que eu estudo. Eu tenho hoje oportunidade de estudar com o que eu quiser, mas tempo... Não tenho. Não tenho. Hoje meu tempo tá todo dedicado porque eu plantei há 25 anos aí, mano. Ah, então tá... Isso é importante. Tá aí a resposta. Legal. Ó, o MC Vaguinho gravou três músicas pra gente. Uma a gente vai tá lançando aí, né, no YouTube, com Web Clip. As outras duas vai tá aí no Banner, bacana. E as três vão tá aí no Spotify, né, mano? E uma vai tá no Facebook, né, que é a música do... Qual que é o nome dela? Essa que você gravou, Web Clip aí? Que eu não sei o nome. Pô, rapaz. Aí tem que bolar o nome? Tem que bolar o nome. Porque o refrão é da hora. Vamos tocar um pedacinho pra vocês conhecerem aqui. Bate esse bumbum morena Se eu puxo o seu cabelo, eu tô da risadinha Ficar de quatro eu vou entrar em cena É nível expert com a sua bonequinha E eu falei pro Pedro, né, seu tio? Sim. Que não ia fazer música falando de mulher. Mas daí não teve jeito, seu Pedro. Ele falou, tem uma aqui da hora, Rui. Eu falei, essa é verão, então vamos gravar. Né, mano? Marcha, marcha. Eu não mostrei mais um pedacinho pra dar surpresa pra vocês que a gente tá produzindo ainda. Estamos produzindo. Legal. Qual foi o MC mais que te inspirou no funk? Cara, é que assim, muitos deles me inspiram, né? Tem cada, tem letra minha que fala tipo de briga de relacionamento Tem a letra minha que fala mais consciente Porque mais frutaria Cada um dos diversos MCs Dom Juan, Ariel, PP da VS São os que mais me inspiraram até, tipo, a escrever determinadas letras Aí atualmente aí, pô MC Marques, o ISP Que todos esses MCs saíram de medleys, né? De cyphers e de cyphers Porque hoje a molecadinha tá se reunindo Inclusive em breve vai ter meus cyphers aí Já tá saindo o primeiro com a GR6 Vai ter também cyphers pras novas gerações Você já tá convidado já Pra em breve fazer a cyphers aí com a gente Fazer um campo da hora E é isso Pô, legal, mano Então os MCs da nova geração O que mais você hoje se adequa aí Que você tenha uma compatibilidade legal É, daí é o... O Marques, pô Eu escuto o MC Marques Aquela música, Cell de Pico Pô, o dia inteiro eu escuto aquela música lá MC Marques, o ISP O Salvador da Rima Legal Sou moleque bom Sou moleque bom Eu gosto bastante Batalha de Rima também, pô Eu escrevi até uns raps já Não adianta O doutor é da rima, senhor Pedro Doutor é da rima Ó, vamos tá ligando Ligando todo mundo aí Pra tá sintonizando aí Meus lançamentos de Dierrui Vai ter esse parceiro aí MC Vaguinha Diretamente de Mogi e Iguaçu Nas redes sociais do Dierrui Facebook e Youtube Certo? Essa música vai ser bacana Tá? Ó, câmera toda tua Quem tu quiser agradecer Fica à vontade aí, mano É isso aí, pessoal Acompanha aí Demorou Vai tá vindo bastante coisa aí Se Deus quiser Vamos tá lançando uma atrás da outra Pesada pra vocês Acompanha aí Eu já agradeço de antemão A vocês aí Que estão assistindo Vão estar assistindo, né? No caso E... Um forte abraço Tamo junto, rapaziada Quem gostou Compartilha aí Isso aí Quem gostou Compartilha É nóis Fudeu Mogi MC Vaguinho Diretamente de Mogi Iguaçu E DJ Ruivo Outros Mogi Yeah Boa Obrigado.